A gente já tá aqui conversando as duas, porque eu estou com muita curiosidade no tema de hoje. A gente vai conversar no Também é Tempo sobre como o inverno acaba afetando o nosso metabolismo, aquela vontade de comer. Isso mesmo, é a doutora Isis que vai explicar pra gente um pouquinho dessa relação. Eu tô aqui com o celular na mão e você já sabe, né? Manda aí a sua pergunta que a gente vai conversando durante essa manhã sobre a relação entre o nosso metabolismo e o frio, as temperaturas mais frias, o inverno. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no Também é Tempo. Explica um pouquinho pra gente, existe mesmo uma relação entre mudanças no nosso metabolismo e a mudança de estação? Sim, obrigada pelo convite. O que acontece? No frio, nas estações mais frias, como o inverno e o outono, o nosso corpo gasta mais energia pra manter a temperatura do corpo mais quente. Então o corpo, ele, em média, tem a temperatura de 36, 36 graus e meio. E como tá mais frio, a gente perde muito calor pra gente conseguir manter essa temperatura, então a gente gasta mais energia pra manter essa temperatura. E tem muita gente que fala que sente muita vontade de comer no inverno também. Isso tem relação com esse gasto de energia que acontece maior no nosso corpo? Sim, tem total relação. Quando a gente tem o maior gasto metabólico e isso acontece no inverno, o nosso corpo, ele pede mais comida. E não só comida, o corpo pede comidas calóricas. E aí, pra quê? Pra suprir essa necessidade de energia que o corpo gasta mais. A gente já tem alguma galerinha aqui nos acompanhando, a Luana tá mandando um bom dia, a Jaqueline tá mandando um bom dia, o Ivan tá dizendo olá. Mandem pra gente as perguntas de vocês, porque senão sou eu, vou tirar as dúvidas por aqui. Doutora, a gente tá aqui com o pessoal nos acompanhando, eles estão interessados com certeza em saber um pouquinho sobre essa questão da nossa relação com o corpo. Você vinha falando que a gente tem vários tipos de gordura e que no inverno acontece uma certa relação, elas se manifestam mais. A senhora pode explicar um pouquinho? Claro, esse assunto é um assunto bem novo, né? Muito interessante. É importante que a gente compartilhe com a população. A gordura é o segundo maior órgão do corpo. Passou o músculo. Antigamente a gente pensava que era o músculo e hoje a gente tem que é a gordura. E quando eu falo em gordura, as pessoas pensam, ah, tecido adiposo branco, né? Essa gordurinha que a gente tem aqui. Mas não. Nós temos vários tipos de gordura. Nós temos a gordura branca, que é um tecido adiposo branco, que é aquela do mal, aquela que gera problemas cardiovasculares no futuro, aquela que a gente acumula na coxa, que a gente acumula na barriga, que a gente acumula nas regiões embaixo, entre a pele, né? Que a gente até sente aqui ao tocar. E também temos uma gordura que chama tecido adiposo marrom, que antigamente pensávamos que só as crianças tinham. Sabe aquela história que a criança come, come, come e não engorda? Porque ela tem muita gordura marrom. E descobrimos que é possível que nós tenhamos também mais gordura marrom mais velhos. E essa gordura marrom é a maravilha, é a gordura do bem. É uma gordura que aumenta o nosso gasto de energia. É uma gordura que diminui, por exemplo, o colesterol ruim. Aumenta o colesterol bom. Então deixa o nosso corpo mais ativo e acaba ajudando a gastar e a perder a gordura do mal. E o frio, e principalmente a atividade física no frio, faz com que ativamos mais a gordura marrom. Então, se alguém quiser mudar esse estigma de ar, existe muita piada com ar magro de ruim. Então é a gordura marrom a que é responsável para esse pessoal aí. Pode ter hormônios, a gordura marrom, a própria genética da pessoa influencia. Mas o que é uma boa janela terapêutica? O que nós médicos que trabalhamos com emagrecimento temos que pensar? Que ativar a gordura marrom das pessoas é interessante para o metabolismo delas. E no frio a gente tem essa oportunidade, que é estimular o nosso paciente a realizar atividade física no frio. Para quem está entrando agora, o Carlos Eduardo, ele está conectado na gente, está perguntando se existe alguma gordura boa. Que é justamente essa gordura marrom que a gente vem conversando. É, em relação à pergunta dele, é porque talvez ele esteja perguntando a gordura boa para comer. Então assim, a gordura no corpo boa é a gordura marrom. A gordura ruim é a gordura branca. A gente também tem a bege, que ela faz parte do processo de marronização. Mas não vamos entrar nesse mérito. A gordura muito do mal é a gordura visceral, que é a gordura que fica na... Aquela gordura na barriga, sabe aquela pessoa que engorda na barriga? Aquela gordura é muito do mal. A pergunta dele pode ser em relação a qual tipo de gordura que a gente come, se elas todas são ruins ou se tem gorduras boas. Então se você quer ingerir gorduras boas, tem que comer castanhas, abacate, coco, azeite. São gorduras muito boas para a nossa saúde e para o nosso metabolismo. Então já está aí uma dica de só coisa gostosa, né? Porque coco, castanha é muito saboroso. Já temos algumas dicas de alimentos que podem nos ajudar. Tem também a Vanete que está perguntando se todo mundo tem a gordura marrom. Tem pessoas que têm mais gordura marrom e tem pessoas que têm menos gordura marrom. Mas quem mais tem gordura marrom são as crianças e os recém-nascidos. Então a gente tem que incentivar neles essa produção já desde pequeno. A gente pode acelerar o processo de produção da gordura marrom? É possível? É mais interessante no adulto. Que a gente estimule o adulto a esse processo de marronização no tecido adiposo. Um conceito que eu acabei de explicar. E aí o frio e determinadas atividades estimulam muito. Então a atividade física no frio é a medida de saúde pública mais barata que tem para o nosso emagrecimento. Ou pelo menos para a gente manter o metabolismo. Por que nós engordamos no inverno? Porque a gente gasta mais energia, o nosso corpo pede mais comida e aí a gente acaba exagerando. E aí a balança fica come mais, gasta menos e acaba engordando. Certo? E também tem uma relação, doutora, entre o que a gente também gosta de comer no inverno? Porque são coisas mais pesadas. Antes de eu deixar você responder, o agradecimento do Carlos, viu? Que diz que esclareceu bem a dúvida dele e está agradecendo você. O Carlos tem que só tomar cuidado com a quantidade. A gordura que a gente come é calórica. Um grama de gordura tem nove calorias. Um grama de carboidrato tem quatro calorias. De proteína, quatro calorias. Então, se você comer muita gordura, mesmo que boa, pode ser que você coma demais e acabe engordando. Tá aí. Então, a Luana está mandando uma pergunta. Da mesma forma que o inverno exige mais calorias, neste período, nós podemos perder mais calorias e emagrecer mais? Sim. E mais rápido? Sim. A gente está aqui para realmente passar esse conceito. Se você consegue entender que no inverno você gasta mais energia e você consegue ter um pouco mais de sagacidade e bom senso na hora de comer, de responder a essa necessidade do seu corpo, a realizar atividades físicas, mesmo no frio, você vai acabar emagrecendo. A gente tem a oportunidade de emagrecer no frio porque o frio proporciona esse maior gasto metabólico. Aí, então, a gente tem o clima ideal para emagrecer. Só tem que vencer a preguiça, né? Exatamente. Esse é o grande problema das pessoas. E você que está em casa, continua nos acompanhando e compartilhando. Faz como a Luana, como a Vanete, como o Carlos. Manda a tua pergunta que a gente está aqui para responder. Se não, só eu vou tirar minhas dúvidas com a doutora. Já temos bastante gente nos acompanhando. E doutora, tem alguma dica que você dá para os pacientes, assim, para tentar vencer essa preguiça que o inverno gera para a gente ter vontade de iniciar o processo de emagrecimento? Existe algum truque? Sim, existem várias dicas. Não é só o paciente chegar no consultório e orientar. Eu preciso explicar para ele, pela experiência, como que isso torna-se efetivo e ele faça atividade física. Então, quem tem muita preguiça, o ideal é começar com pequenas quantidades. Então, por exemplo, a pessoa tem muita preguiça de fazer atividade física. Então, vamos começar fazendo 15 minutos todos os dias. Não tem como eu tirar o paciente da cama e colocar ele na academia ou fazer alguma atividade ao ar livre. Então, assim, é mais confortável não estar em lugares muito frios, né? Ventando e muito desagradável, porque aí não vai ter regularidade. Então, assim, tentar um ambiente que ele goste, mas começar com pequenas quantidades. Quem não gosta, eu sempre sugiro para fazer cedo. Porque, por exemplo, se você já não gosta e o seu dia começa, mil coisas acontecem, gente. Dá dor de cabeça, recebe visita. Então, faz logo de manhã, começa com pouca quantidade e aí você vai adquirindo o hábito. A partir do momento que você adquire o hábito, você consegue vencer melhor a preguiça. Estabelecer uma rotina, né? E não dar desculpa, porque durante o dia vai dando várias desculpas. Eu mesma sou dona de dar desculpa para fazer exercício e aí acabo deixando a rotina vencer. A Luana agradeceu a senhora e também a gente pede para você mandar as perguntas, compartilhar com a gente. Não se esquece que também é tempo para responder as suas dúvidas. Você é internauta que está ligadinho aqui na gente. E doutora, o inverno, a gente já aprendeu que ele é uma ótima estação para emagrecer, que ele pode nos ajudar. Mas, ao mesmo tempo, muita gente reclama bastante dessa estação. Por exemplo, algum que tem hipotiroidismo. Para esse processo de emagrecimento, o inverno acaba também influenciando ou são coisas distintas? Muito boa essa pergunta. O hipotiroidismo, ele é uma alteração, uma doença autoimune que o nosso corpo produz anticorpos contra nossas células de tireoide. A iotireoide, que é responsável pelo nosso metabolismo, ela não funciona adequadamente. Então, a pessoa que tem hipotiroidismo, ela tem que tratar o problema dela com um médico e, de preferência, um médico endocrinologista. Muitos clínicos também tratam, não teria problema nenhum. O que acontece que as pessoas têm que entender? Quem tem hipotiroidismo e trata, ele toma esse hormônio e o corpo funciona como se ele não tivesse hipotiroidismo. E as pessoas que têm hipotiroidismo e não tratam, o quanto elas engordam se restringe a no máximo 10%. Então, é muito comum as pessoas que têm hipotiroidismo, elas colocam a culpa na tireoide, esquecem a comida, esquecem a atividade física e engordam muito mais do que o simples problema poderia gerar. É porque a gente vê muita gente que comenta, né? Ah, eu tenho hipotiroidismo, então acaba que eu não consigo emagrecer. Ah, eu engordei 10 quilos por causa do hipotiroidismo. Isso é muito comum. Existe a questão da responsabilidade, né? É muito mais interessante você dar a responsabilidade a um problema do que você mudar os hábitos. Então, isso tem que ser conversado no consultório. Então, esse dado, quem tem hipotiroidismo e não tratou ainda, vai engordar no máximo, devido à tireoide, 10% do peso corporal. Quem tem e está tratando, essa pessoa é como se ela tivesse a glândula funcionando normalmente. E aí tem que focar na dieta e na atividade física. Ou seja, não tem desculpa, né? O importante é se manter saudável. A gente tem mais uma pergunta aqui do Carlos. Ele diz, no inverno, muitos preferem comer alimentos gordurosos. Qual o alimento que contém menos gordura ou menos caloria? É, na verdade, sim, né? Um alimento bom, então, seria o palmito, por exemplo, né? Ele é realmente muito pouco calórico. O que acontece é que a quantidade de calorias depende muito do alimento, do tamanho do alimento. Alimentos mais gordurosos, por a gordura ter mais calorias, acabam sendo mais calóricos. Ao mesmo tempo, eles promovem mais saciedade. Por exemplo, você consegue comer um pacote inteiro de castanha? Inteiro, assim? Não consegue. Por quê? Porque ele é muito calórico. O corpo entende que ela tem muita caloria e esse excesso de caloria faz com que o paciente fique mais saciado e não consiga comer. Agora, procurar frutas, algumas carnes, então sempre focar na proteína, no frango, no peixe, vai ser muito bom para o metabolismo. E não deixar de comer as gorduras saudáveis. O próprio corpo entende a hora de parar e respeitar essa hora de parar. Tá, então respondida a pergunta do Carlos e você continua compartilhando com a gente, faz como ele manda a sua pergunta. Doutora, a gente quando pensa em endocrinologia, a gente pensa muito nesse processo de emagrecimento. Mas vocês também trabalham muito com outros tipos de problema. No inverno é comum alguma coisa se destacar no consultório, quando vão lhe procurar? É, no consultório... Olha, eu também estou sofrendo com o tempo do inverno, a mudança de temperatura vai acabando com a minha voz. A gente discutiu isso, né? Em relação à questão da mudança de temperatura e as doenças respiratórias. No consultório de endocrinologia, com certeza, é o período do ano que tem mais procura. É de agosto até dezembro, devido ao verão, as pessoas buscam a melhora da composição corporal, o que é um erro. Deveria ser no inverno. Quer uma magoinha? Não, não, tudo bem, tudo bem. O endocrinologista, ele trata muito a questão do hipotiroidismo, do hipertiroidismo, trata muito os pacientes diabéticos. Aí eu vou trazer um dado para você muito interessante. No frio, devido à temperatura, os nossos vasos, eles tendem a ficar mais fechados. E é por isso que aumenta as doenças como infarto ou até derrame. Assim, pensando que você, no frio, o vaso contraiu. Se o vaso contraiu no frio, a gente aumenta a pressão. E problemas de aumento de pressão podem aumentar. Isso não é exclusivo do consultório de endocrinologia. No consultório de endocrinologia, nós atendemos diabéticos, nós atendemos pacientes com patologias, tem a parte da neuroendocrinologia, então pacientes com tumores, hipófise, acontece muito. Pacientes com nódulos na tireoide, a gente atende muito, muito emagrecimento. Então, assim, é uma especialidade clínica muito ampla. Pacientes com homens com baixa produção de testosterona, muito comum. Olha, Jesus, olha, realmente a rinite alérgica está acabando comigo. O que vai ser tema do nosso próximo programa. Mas, para a gente encerrar, doutora, o Carlos Eduardo está perguntando se é verdade que o frio ajuda a criar gorduras boas. É, foi o que eu falei no início. Não é o frio em si, seria a atividade física no frio aumenta o processo de marronização do tecido adiposo, que de branco, ele não fica marrom, mas a gente tem o tecido adiposo bege. Então, é muito bom, gente. Se você quer encerrar concluindo, faça atividade física no frio, tenha bom senso na alimentação, escolham boas gorduras, carboidratos, frutas, legumes e proteínas, como frangos, ovos, peixes e carne. Tá certo, doutora. Eu agradeço a você a participação. Realmente, eu estou saindo daqui me sentindo muito mais completa nessa questão do emagrecimento e vou ter que vencer a preguiça. Realmente, não dá para ter desculpa em relação ao frio. A gente acha que é no verão que vai resolver o problema. Não, não. É agora, no inverno. Muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Eu agradeço a você que estava aqui ligadinho com a gente, a Cláudia, a Jéssica, a Vanete, a Luana, todos vocês que fazem parte do Também é Tempo. E, é claro, também você que está aí em casa e vai dar a dica para algum amigo e vai usar esse espaço aqui para ajudar alguém com informação qualificada da doutora Isis. Então, muito obrigada por estar nos acompanhando. No próximo programa, a gente segue falando dessa relação entre o tempo e a saúde. Porque não esqueça, o que acontece dentro da gente também é tempo. não esqueça, o que acontece dentro da gente também é tempo que está aí.